E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, presta atenção, é www.livrarialessandrosantana.com.br É o lugar onde tu vai comprar livro barataço aí, vai estar ajudando esse casal aqui, que eu tô ligado que você curte muito, fechou? E aí, neguinha, vamos falar do que agora? Assunto que a gente fala, assim, praticamente diariamente aqui, vamos falar sobre essa questão da vacina. Vocês sabem que o Glutantan já fez o pedido aí de uso emergencial, só que tá faltando mais informações a serem mandadas. Tá faltando mais ciência? Tá faltando menos ciência, na verdade tá faltando menos ciência. Aí o Dória falou assim, ó, tem que ter um senso de urgência, vamos entender o que é esse senso de urgência e o que tá faltando. Antes, eu quero te pedir 30 segundinhos, 30 segundinhos, pra você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar. Dá só uma olhadinha nele aí, ó. Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana aqui no canal da Missinha Elétrica, nós vamos falar sobre microinversores de energia solar, quais são as vantagens, como que ele pode melhorar o desempenho do seu sistema fotovoltaico. E nós também vamos dar um exemplo aqui, no segundo vídeo da semana, sobre como é uma conta de luz com a aplicação da energia solar. Então, te convido a acompanhar o nosso canal, a conhecer lá, seja muito bem-vindo desde já e até logo. Ó, se você quiser saber mais aí sobre o canal do MC Elétrica, é o seguinte, o link no primeiro comentário. E na descrição do vídeo, como eu sempre peço aqui pra vocês, por favor, vai lá no canal dele, dá um salve nos vídeos dele lá, entendeu? Entendeu? Assiste, porque vai por mim, nego, você precisa saber sobre energia solar, tá ligado? É isso aí. E aí, neguinha? Exatamente, vamos lá. O que que o nosso querido governador, um forte abraço pra ele, um beijo, um beijão pro nosso querido governador. E qual que foi a dele aí? Vamos lá, vamos saber qual que é a de hoje? Bom, deixa eu puxar aqui a minha matéria. Eu tenho duas matérias, uma matéria do Poder 360 e a outra matéria também é do Poder 360, não, uma é do Poder 360 e outra é da Revista Oeste. A matéria do Poder 360 fala sobre essa questão da exigência da Anvisa ao Butantan causa estranhamento, diz o secretário de São Paulo. Então, o secretário estadual de saúde de São Paulo disse na noite do sábado, dia 9, que pra ele as exigências da Anvisa no processo de aprovação para o uso emergencial da vacina, a Coronavac, causa estranhamento. Não era pra exigir tanto, é isso? Desculpa, gente, eu sou meio leigo, certo? Então, se de repente eu disser alguma besteira aqui, eu peço perdão, entendeu? Porque eu sou meio leigo nisso daí. A Fiocruz e o Instituto Butantan fez o pedido emergencial na sexta-feira, no dia 8. Tranquilo. Apresentou, e aí na própria sexta-feira eles apresentaram mais informações adicionais, isso aí já era por volta das 10 horas da noite, de informações que estavam incompletas. E aí o secretário diz o seguinte, o secretário de saúde aqui de São Paulo, Talvez os dados que estejam faltosos, esses sim vão ser complementados, mas temos informações que esses dados, na maioria, foram enviados. Vou aguardar, inclusive, o próprio Butantan para que a gente entenda realmente quais os dados ficaram pendentes. Mas retomo, todas as exigências serão atendidas, mas não podemos impactar no prazo. Lembra que é dia 25 que vai começar? Pois é. Porque a preocupação deles é o prazo. Até onde eu sei, tá pra mandar essa papelada, já tem uma cota, hein? Pois é. Então eles falaram assim, olha, eu sei que tá faltando, mas a gente não pode impactar no prazo. A partir do momento que houve a admissão da solicitação de emergência, não podemos perder os 10 dias como era o prazo estabelecido. Só que, olha as informações que estão faltando aqui, segundo o Poder 360. Informações e resultados que ainda não, que ainda deverão ser apresentados pelo Instituto Butantan, a Anvisa. Características demográficas e basais críticas da população do estudo. Tem que passar idade, sexo, raça, peso e MC. Outras características, como por exemplo, a função, a função renal ou hepática, comorbidades que essas pessoas que fizeram, participaram como voluntárias, tenham. Então, essas características demográficas e basais críticas devem ser apresentadas por braços do estudo e tipo de população de análise, intenção de tratamento ou por protocolo, de forma a permitir a comparabilidade dos grupos de tratamento. Lembra que a gente tem, você tem que saber de quem foi que participou, quem são esses voluntários, qual o histórico deles. Resultados do estudo por população ou intenção de tratamento, dados sobre a disposição dos participantes, como uma contabilidade clara de todos os participantes que entraram no estudo, o número de pacientes que foram randomizados e que entraram e complementaram cada fase do estudo, ou cada semana, mês ou estudo, devem ser fornecidas, bem como as razões para todas as interrupções pós-randomizadas, agrupadas por tratamentos ou por motivo principal, perda de acompanhamento, evento adverso ou pobre, conformidade. No caso, é para saber quem, porque eles fazem esses estudos e tem gente que não toma, é efeito placebo, né, tomou o que é placebo. Toma só açúcar. Isso, eles querem saber tudo isso, se alguém parou de tomar e se parou de tomar, toda essa questão aí. Descrição dos desvios de protocolo ocorridos no estudo, com adequação, classificação do impacto da categoria, se alguém parou de tomar e retomou, como é que foi, como é que o organismo reagiu. Listagem de participantes com desvios de protocolo, divididos por centro e dados de imunogenicidade do estudo da fase 3. Imunogenicidade? Parece que é a forma como o corpo reagiu, como a parte imunológica da pessoa reagiu à doença. Então, tudo isso aqui está faltando, eles têm que mandar. E aí, a Anvisa fala o seguinte, as informações são essenciais para a confiabilidade do estudo apresentado. O grau de confiança nos resultados gerados por um estudo clínico, também chamado de validade interna, deve ser avaliado por uma autoridade sanitária para permitir concluir pela eficácia e segurança de uma vacina experimental. A validade interna de um estudo clínico e o grau em que os resultados obtidos refletem os verdadeiros resultados dos estudos, e, portanto, não seriam devidos os erros metodológicos. A validade interna de um ensaio clínico está diretamente relacionada ao delineamento, condução e relatos apropriados do estudo clínico. Meu, eles precisam de todas as informações dessas pessoas que participaram do estudo. Igual com a cloroquina. Tudo, tudo. Aí, o Dória se manifesta dizendo que a Anvisa precisa ter um senso de urgência e ele faz o tweet e eu já te entrego. Mas aí está faltando os papelados do Butantan, não tem a ver com a Anvisa. A Anvisa só falou assim, irmão. A Anvisa só está falando. Eu estou com pressa nessa porra, mas está faltando dados. Mas o questionamento está sendo o seguinte, Anvisa, você não está vendo que é urgente? Por que está pedindo tanta coisa? Você entendeu? Aí ele diz assim, é preciso o senso de urgência da Anvisa para a liberação da vacina do Butantan. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de mil vidas dia para o Covid. Com a liberação da Anvisa, milhões de vacinas já estão prontas, poderão salvar vidas. Essa foi a manifestação dele. Aí está certo. E aí, meu anjo? Eu queria só fazer uma pergunta. Por que essa vacina não está sendo usada na China? Tipo, só isso? Eu fico puto. Eu fico puto. Hoje mesmo, o... Não foi o secretário de saúde, tem outro nome. Ele esteve lá no morning show. Foi o secretário de saúde. Foi o secretário de saúde. Foi o mesmo que eu li aqui, os posts dele. O Adriles estava lá, o Joel estava lá, o Paulo estava lá, o Vini estava lá. Vini está gordo pra caralho. Vini estava lá, tá ligado? E ninguém fez a seguinte pergunta. Irmão, por que a galera lá na China não está vacinando com essa? Por favor. Eu só poderia... E o Adriles levantou essa questão outro dia, hein? Outro dia o Adriles levantou essa questão e eu fiquei esperando ele perguntar e ele não perguntou. Não sei se foi... Às vezes é recomendação. É, às vezes o pessoal fala assim, ó, mano, deixa o cara também, deixa o cara avontos aí pra, mano, depois a gente trazer o cara de novo, tá ligado? Que rola, na moral, rola. Eu sei porque eu já fui nesses lugares aí e o cara pergunta, ô, negão, tem alguma coisa aí que você não quer trocar ideia? A gente nem toca no assunto, tá ligado? Então, tipo assim... Mas faltou. Pra mim essa é a pergunta. Pra mim a pergunta não é, ô, acelera aí Butantan, desacelera Butantan e tal e tal. Porque se assim, se ela já estivesse rodando em outros países, pra mim essa era a prova, certo? Essa era a prova, acabar, o cara podia chegar e... Pra mim já usou, hein, grande. Isso, tá ligado? Pra mim essa era a prova. Chegasse assim e falasse assim, irmão, dá uma acelerada nessa porra dessa papelada aí, porque assim, lá no outro país lá os caras estão usando o bagulho. Então, porra, você quer mais o quê? Então, tipo assim, se tá faltando, se... Então, tipo assim, da onde veio? Da onde você tirou essa... Da onde você comprou esse bagulho aí? Ah, eu comprei lá de uma empresa da Sinovac, acho que é o nome, não é? Sinovac. Comprei da Sinovac. Onde é a Sinovac? Lá na China. Aí você fala, caralho, mano. Não é só no Brasil esse problema. É mundo. Nasceu aonde? Nasceu lá na China. Se nasceu lá na China, se nasceu lá na China, os caras não deveriam ser os primeiros, já que é tão boa assim, mano? Tipo assim, mano, é um país que gosta de ver a galera dar um trampo, então seria um país que ia gostar de ver a galera vacinada pra dar um trampo. Sei lá, ó, gente, mais uma vez, eu sou um cara muito ignorante. Eu não tenho muita ciência das coisas, eu não sou um átila, eu não sou um pirula, eu não sou um, entendeu? Eu não sou um cientista. Então, são dúvidas que eu tenho de coração. De coração, eu gostaria de saber isso daí. Porque eu não vejo nem os médicos que pagam de direita falando, eu não vejo nem eles questionarem justamente isso. Falar, irmão, a questão aqui não é se é bom, se é ruim, se veio de lá ou se não veio de cá. A questão é, do lugar aonde veio, já que essa pandemia é mundial, do lugar aonde veio, estão usando isso? Estão... É melhor você comprar uma... Sabe a tapioca? Tapioca, não, como é o nome? Pamonhas, pamonhas... Sabe de onde é o lugar que eles falam que veio? Piracicaba, né? Não, pamonhas de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. Pamonhas de Piracicaba. E, pai, você fala, caralho, esses caras de Piracicaba são foda mesmo na pamonha. Pamonhas de Piracicaba. Agora, imagina você chegar em Piracicaba um dia e chegar num lugar e falar assim, amigo, onde eu posso comprar uma pamonha de Piracicaba? E o cara fala assim pra você e fala, irmão, você é louco? Ninguém come essa pamonha aqui não, mano. Aí você vai falar, pô, como assim? O cara lá vende a pamonha como de Piracicaba e em Piracicaba as pessoas não compram, não gostam de pamonha. Ele falou, não, a gente gosta de pamonha. A gente só não come a de Piracicaba. Sabe? A gente compra a de Bauru. Sabe a de Bauru, da cidade de Bauru? A gente come a de Bauru. Mas aqui fabrica? Fabrica a de Piracicaba. Mas vocês não comem? Não, a gente não come. Você entendeu onde eu quero chegar? Mais uma vez, gente. Eu sou um cara grosso. Eu sou um cara ignorante. Eu só tenho só até o terceiro ano do colegial. Não sou um cara estudado. Então eu peço desculpa aqui se eu estiver falando alguma besteira. Mas eu gostaria muito que alguém explicasse. Fala assim, ô, negão, calma aí, eu vou te explicar. Vou fazer um vídeo aqui te explicando, negão. O que a gente está fazendo é isso assim, assim, assim. Lá na China, seu exemplo da pamonha não tem nada a ver. Por quê? Porque funciona assim, assim. Aí seria show. Mas ninguém explica. E ninguém nem pergunta para os caras. Porque eu acho que também não pode mais fazer essa pergunta. Em nenhum programa que esses caras vão, alguém faz essa pergunta, tá ligado? Se fizer muito... Antes da gente terminar esse vídeo, eu quero te pedir 30 segundinhos para você dar uma olhada no nosso parceiro do canal. Presta atenção. Dê uma olhada no nosso parceiro do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. E aí, pessoal, aqui é o Antônio Carlos do canal Estrangeira Digital. Diretamente de Cranmontana, na Suíça. Estou passando aqui para aproveitar, mostrar para vocês aqui, olha que lindo. Montanha com neve. E também para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar. Ok? Cleide Negão, forte abraço aí. Sucesso para vocês. Feliz Natal, Ano Novo. Tudo de bom. Ó, se você quiser saber mais sobre o canal do Antonhão, que está lá nessa neve cascuda caindo lá. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Como eu sempre digo, ó. Canal MC Elétrica. O canal do Antônio é o seguinte, irmão. Vai lá, dá uma olhada nos vídeos deles. Faz um comentário, pois ajuda bastante eles a fazerem um conteúdo ainda melhor para vocês. Fechou? É nóis. É...